O Natal que contagia, tem presente, tem amor, surpreende toda a família. No Cascavel JL Shopping, a companhia preferida é o Natal que contagia. A cada 150 reais em compras, você ganha o cupom para concorrer a um cruze. Zerim, essa é a sua chance de contagiar por aí. Aproveita! Do Cascavel JL Shopping. Tchau, tchau.